É um garoto que, como eu, amava os vitórios e os rolistons Girava o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas em mim Tentar a minha antiga tirada, por Lady Jane ia ser rei Tentar a minha liberdade, mais uma casa sem querer esperar É um garoto que, como eu, amava os vitórios e os rolistons É um garoto que, como eu, amava os vitórios e os rolistons Tentar a minha liberdade, mais uma força que, como eu, amava os vitórios e os rolistons Tentar a minha liberdade, mais uma força que, como eu, amava os vitórios e os rolistons Tentar a minha liberdade, mais uma força que, como eu, amava os vitórios e os rolistons Talf metros não tenham melhor, mas então a minha liberdade, mais uma força que, como eu, amava os vitórios e os rolistons O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.